Sorriso Laís Sorriso Laís Sorriso Laís Sorriso Laís Quero correr, depois gritar Quero você Laís Quando chegar Mas que sorriso Laís Que você tem Teu sorriso Laís Me faz tão bem Porque meu bem És um pedacinho do céu És uma rosa, um botão, uma flor Você Laís É uma canção de amor Você Laís É uma canção de amor